Salve, salve, família, riqueza na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias, pra aquela reação. E é isso, poucas ideias. Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa porra do badalo. Me segue na rede social e dá um check lá no canal 2 que tá saindo música toda semana. Poucas ideias, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. E tamo aí com quem? Ele voltou? Porra, o G tá na pista novamente, parceiro. Já lançou logo um álbum, é poucas ideias. Vamos ver essa clipança aqui que saiu, Porsche, Yeiô e Fé. Faz sempre. Cê é a luz, cê é foda. Cê é a luz, cê é foda. Yeiô, 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 yeiô. Tentando passeio, quase nem piso no freio, furando cena vermelho, nem dá pra saber de onde veio. Salvo, tô passando no meio, tipo essa porra no esporte, marcando tudo no esporte, pensando fundo no Porsche. Tentando passeio, quase nem piso no freio, furando cena vermelho, nem dá pra saber de onde veio. Salvo, tô passando no meio, tipo essa porra é um esporte, marcando tudo no esporte, pensando fundo no Porsche. Chegou do correio, não teve rastreio, cê sabe o recheio, se fuma tudo daqui, notificação no e-mail. Veio que traz bem dinheiro, de fato meu bolso tá cheio, por isso que nunca tô feio, e ela silicone no seu. Veja como manuseio, por esse corpo passeio, oh baby não tem receio, sei que não sou o primeiro, mas sei que foi fácil esquecê-lo, foi só uma foda no pelo. Tentando passeio, quase nem piso no freio, furando cena vermelho, nem dá pra saber de onde veio. Salvo, tô passando no meio, tipo essa porra é um esporte, marcando tudo no esporte, pensando fundo no Porsche. Tentando passeio, quase nem piso no freio, furando cena vermelho, nem dá pra saber de onde veio. Salvo, tô passando no meio, tipo essa porra é um esporte, marcando tudo no esporte, pensando fundo no Porsche. Tudo é vanil, cê sabe que eu deu, é perda de tempo, me manda texto, eu nunca leio. Na real bloqueio, mando pro escanteio. Eu não posso sair do fogo, festa pra ver ninguém tira foto, virei quase todo esse lindo copo. Isso é tão lento que me desloca, mas o dia sempre chega logo, ponto alto com esse relógio. Eu tô alto, eu tô no meu móvel, eu tô alto, eu tô no meu móvel, dia demo eu tô no meu bloco. Tentando passeio, quase nem piso no freio, furando cena vermelho, nem dá pra saber de onde veio. Salvo, tô passando no meio, tipo essa porra é um esporte, marcando tudo no esporte. O bichão tá de volta caralho. Esquece, bagulho é o trap 2 parceiro, tá na pista. Porra, mano Vai tomar no cu, mano Tava precisando disso Papo reto, mano Na moral, muita falta do G, mano Porra, mano Melodicamente, tá ligado? Que isso, mano Na moral, flowzinho A pegada, a vibe, tá ligado? O visual também tá foda, tá ligado? A fotografia do clipe tá foda demais Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez aí, tá ligado? Pô, os melisma, mano Os adlib, tá ligado? Os corinho ali Caralho, mano Os corinho foi foda, né? Os couros Mano Couros Mano, esquece o que eu falei O bagulho tá foda Se vocês quiserem Alguma outra faixa desse álbum, mano Deixa nos comentários aí, tá ligado? Comentário que tiver mais like, tá ligado? Ou mais up A gente vai trazer desse álbum dele aí Fé? Poucas de comentário Deixa o like se não for inscrito Para bater o comentário Acessar muito Canal 2 O link tá na descrição aí Música toda semana Fé, Deus E acessa o Spotify também Segue lá, tá ligado? Porque as músicas tão saindo lá também Tá saindo as músicas lá Deve que saia mais 21 Mais 27 Mais 23 29 28 Porra Brota Aquelas coisas Pra cima E beba água, família Hidrata-se Yes, sir Eu nunca pisou no freio Menino voltou É Sabe que ele não faz feio Ih, carai Mandou, amassou, mano Papo reto E aí